Manu? Oi? O que você tá fazendo aqui, velho? Tava te procurando, precisava falar com você. O que que é? Fofoca? Não, mulher, não tem nada a ver com fofoca. Presta atenção, eu tive uma ideia, mas eu vou falar meio baixo porque você vai precisar me ajudar nisso. Quem que você quer trollar? Eu não quero trollar ninguém. Então, é que eu tava pensando aqui, na verdade antes de vir pra cá, e o que que você acha da gente fazer um quarto secreto aqui na sua casa? Um quarto secreto? Um quarto secreto, uma sala secreta, sei lá, um lugar só de meninas. E aí depois a gente mostra pra Nicole e pra Amanda, já que elas estão, sei lá, onde. Contando que não tem como você negar, porque eu fiz até plaquinha pra gente colocar no quarto. Porque assim, seus pais não podem entrar, porque vai ter literalmente só coisa de menina. Meu Deus. Ninguém pode entrar além da gente. Olha, fala sério, se a gente colocar isso aqui na porta... E o que que a gente vai fazer nesse quarto? Ai, dá pra gente colocar um monte de coisa. Antes a gente precisa arrumar. Eu pensei da gente fazer ali no sótão, porque é maior, e aí a gente cola as coisas na parede e tal. E eu separei uma das primeiras coisas que a gente pode ter no nosso quarto. O que 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 é? Aqui, eu fiz... Mas não vai abrir agora, que a gente tem que esperar as meninas. Tá, mas o que que é? Eu fiz um jogo. Aqui dentro tem nome de pessoas que a gente já ficou, e o jogo vai ser... A gente vai abrir um papel e falar se a pessoa beija bem ou não. Meu Deus. Tá, vai me ajudar ou não? Bom, mas você vai gravar a gente dando nota? Será? Enfim, primeiro a gente precisa montar. Vamos lá ver como é que tá esse sótão. Esses aqui? É. Porque eu acho que ele é maior, né? Vai dar pra gente gravar melhor. É, mas ele tá bagunçado. Ai, não tem luz aqui dentro. Vou ter que pegar o light. Peraí, eu vou pegar meu celular pra eu ligar o flash. Tá, vamos ver como é que tá aqui dentro. E aí a gente já começa a trazer as coisas. Eu vi que vocês têm uma coisa bem legal que eu queria usar também. Que é aquele negócio que sai luz rosa. Ah, tá. Eu acho que vai ficar bem legal aqui. Dá pra enxergar? Deixa eu ter outro motor aqui. Ah, mas eu acho que não vai ligar pra bagunça. Não, é um quarto seco, então ele não precisa ser todo arrumado. Isso, a gente só arruma as nossas coisas aqui. É, dá pra gente pegar, tipo assim, colocar uma almofada pra gente sentar. Sim. Pra ter onde sentar. Aí a gente pega a luz, pega a ring light, né? Porque não dá pra enxergar nada aqui. Tá, então vamos trazer as coisas tudo aqui pra cima. E aí depois a gente começa a montar. Será que as crianças vão gostar dessa ideia? Eu espero que sim, né? Porque eu fiz tudo. Até papel eu imprimi pra gente fazer. Tá, bora. Só faltam as almofadas, Manu. Tem quatro almofadas, uma pra cada uma. Ai, cansei, hein? Só nessa brincadeira de pegar coisa. Não, mas ó, a gente já tem uma mini wig light, depois eu vou pegar outro maior. Tá, a gente já tem a ringue, o projetor, o nosso pote de doce que a gente criou. Tem bala, perulito, tem fine, tem um monte de coisa. Aí aqui é uma fita pra gente colar os negócios na porta. A extensão. A caixinha da nossa brincadeira. E aqui, o que que é isso? Isso daqui é uma caixa secreta, mas a gente só vai abrir a hora que chegar todo mundo. Por favor, não abre. Tá, e tem uma extensão pra ligar a luz. Uns ursinhos pra gente decorar, né? Pra pelo menos parecer um quarto de menina, porque a gente não é nada menina, né? E as almofadas. Eu acho que tá bom, né? Tá, vamos arrumar tudo agora. Ai, Manu, hoje vai ser uma luta. Primeiro que a gente precisa colocar luz. Então, deixa eu tentar ligar essa ringue pra ver se pelo menos vai ficar um pouquinho mais claro, né? Nossa, porque tá bem escuro aqui. Se a gente deixar escuro desse jeito, não vai ficar parecendo um quarto de menino. Tá parecendo um quarto de terror. Ai, nem me lembra. Ui. Ligou? Ligou. Ó, tá vendo? É muito fraquinho. Mas já clareou um pouco. É, já clareou um pouco. Talvez a gente colocar o projetor rosa vai dar mais uma clareada, né? Enquanto isso, cuidado, senão já vai quebrar. E a gente nem começou a fazer o nosso quarto. Nossa, vai ficar muito massa. Que isso, Emanuele? Ó, se a gente jogar esse aqui um pouquinho mais pra dentro... Esse projetor não fica branco, não? Fica, agora dá pra deixar branco, né? Nossa, clareou bastante. Agora já dá até pra gente arrumar as coisas aqui dentro melhor. Tá, vamos começar a trazer as coisas. Vamos colocar esse aqui no lugar pra, tipo, sei lá, ficar mais bonitinho. Nossa, as meninas vão achar que a gente é louca, né? Pois é, isso aqui é a coisa que a gente fazia quando a gente tinha 12 anos. Ah, eu acho que esse ursinho aqui em cima... É, esse quarto tá um pouco flotado, né? Vamos confundir. Mas vocês vão amar esse quarto quando descobrirem o que tem dentro da minha caixa secreta. Você tá me deixando ansioso? Ai, Manu, fica tranquila. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Ó, vou deixar a caixinha aqui. Isso, que assim que as meninas entrarem no quarto, a gente já vai mostrar pra elas. Vamos jogar as almofadas no chão pra gente sentar. Deixa eu pegar ela. Ó, o nosso controle pra gente mudar a luz do negócio. Alô, eu tô no chão. Ai, sabe que pesada. Ai, que amor da caixa. Só não vai abrir, Manoeli, por favor. Cuidado que ela tá muito pesada. Deixa ela bem no meio. Tem certeza? Sim. Sim. Porque vai ser uma surpresa e tanto. Vamos colar as plaquinhas, porque a gente precisa colar isso logo, pra as pessoas saberem que não pode entrar. Porque daí alguém entra e entra e entra e entra. Se alguém entrar e vir, já era, Manoel. Porque o que tem na minha caixa... É, mas vocês vão descobrir depois. Então vamos colar isso. Ai, Manoeli, você tá se enrolando muito. Eu já consegui. Só vai. Eu acho que era em pé, né? Ah, não, porque eu tô muito burra, né? Não sei como é que é, na verdade. Tá certo? Deve estar. A gente só precisa tirar pra colar esse aqui, isso é o mais importante. Porque tá falando que é proibida a entrada de pessoas não autorizadas. Vai, cola. Eu adorei. Sabe que isso não vai proibir ninguém de entrar aqui dentro, né? A pessoa só vai ver a plaquinha. Se a pessoa quiser entrar, ela vai entrar. Não tem tranca essa porta. Não vai poder. Não vai poder. Você vai ficar de vigia aqui pra ninguém entrar. Tá, olha. Eu acho que olhando assim ficou bom. Tá, o importante é o que vai ter dentro dessas caixas, né? É, agora a gente precisa chamar as meninas. Então vamos. Ai, gente, vamos chamar as meninas. Ricora, mamãe. Tomara que elas gostem. O que vocês estão fazendo? Ai, Francesco. O que vocês estão fazendo? Estão fazendo, beleza. Podem levantar que a gente tem uma coisa muito, muito, muito importante pra mostrar pra vocês. Eu não consigo. Vamos logo. Para, gente. Pelo amor de Deus. Deixa o que vocês estão fazendo. Vai logo. Vem, Nicole. Ai, caramba. Eu tô me luto de paz. Vai. Sobe em direção ao sótão. Cara. É susto. Eu não quero levantar. Que susto. Sobe. Corta. Que brava. Por que que corta a mão? Calma, não é... Fiquem aí na frente. Entradas de pessoas não autorizadas. Proibidas de pessoas não autorizadas. Você tirou uma foto. Por que você vai tirar uma foto? Ué? Não pode? Não é autorizado? Mas você nem sabe o que é pra você estar tirando foto. Exatamente. Tá fechada a porta. Tá. Fiquem aí que a gente vai explicar pra vocês. É isso. É isso. É isso. Legenda por Sônia Ruberti